Meu Deus do céu, olha o olho aqui que eu fiz com J.R. Smith Meu Deus Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo. Estou de volta com o 2K18, olha só. Olha aí, se liga no garoto. Depois do treino aqui com o time, né? Estou aqui trocando uma resenha com os caras. Olha o Irving, se liga, se liga aqui no estilo, Irving. Se liga no estilo. Estou numa resenha aqui que o próximo jogo é contra o Cleveland. Olha o Morris, olha o Morris. Se liga no gingado do Morris, baby. Olha isso, cara. Se liga. Vamos pro jogo. É isso aí, rapaziada. Enfrentando o LeBron James. Mais uma vez, 33 vitórias e 11 derrotas para o Cleveland. 38 vitórias e 8 derrotas para o Boston. Vamos então para mais um jogo, mais um duelo da Conferência Leste. E eu tenho uma notícia não muito boa para vocês, mas o Gordon Hale se machucou, cara. Ele está aí, vai descansar nos próximos dias, né? Não é uma lesão grave, não. E o Tatum vai jogar de titular e o Morris foi também para o time titular na posição 4. Olha aí o Thomas, LeBron James, Love, Thompson. Todo mundo vai jogar. Olha aí as médias do LeBron, 23 pontos. 8 rebotes e 8 assistências para o King. Bola vai subir. Hoje o Jason Taito vai ter que marcar ele, né? Está jogando na posição 3, foi recuado pelo Brad Stevens. A bola vai subir para mais um jogão da NBA. Então vamos. Thomas. Hoje o duelo vai ser bom, né? Estou jogando com aquele tênis do Russell, né? Que eu fiz aí nos últimos vídeos. Gostei bastante, inclusive, do resultado. Olha o Kevin Love para abrir os trabalhos. Bola para 3 pontos. Thomas. Contra o Irving. Que duelo, hein? Que momento. LeBron James. Quase por o leito roubado ali pelo Tatum. Quase roubou a bola do King. Thomas. Thomas. Não, não. LeBron James. Completando a L.A.U. Jogo aqui em Cleveland. Complicado. O Irving aí reencontra. Deixar o Irving jogar um pouquinho, porque... Ele tem que destruir nesse jogo, né? Se ele destruir nesse jogo, vai ficar legal. Não, não, não. Não, não, não. Peguei! Não. Caiu essa bola. 12 a 0. 12 a 0 para o Cleveland Cavaliers. Ah, o Celtics não teve o início muito bom, não. 3 minutos aqui sem pontuar. Vamos, Ralford. Abre os trabalhos, finalmente. Ó, Ralford. Vambora. 15 a 2. Nada bom nesse começo. Nada bom nesse começo. Vamos, vamos, Irving. Abre, 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 Irving. Vai, Irving! Pra 3! Peguei. Bloqueado, Thompson. Vambora, vambora, vambora. Não, Irving, Irving, Irving. Isso, dá a bola rápido. Vou dentro, falta. Não tivemos um início muito bom, não. Dois rebotes, duas assistências e um bloco já para o menino. AK-47, Anthony Kenny, 35 pontos na temporada, 58% de futebol e 9,9% de assistência. Tá mal, não. Tá ótimo. Vambora. Thomas. Eu tô marcando um tal de Porter aqui. Eu acredito que ele é criado pela Tio Faye, cara. Ele tem vindo do Draft. Ah, Andy One, não. Porque eu não me lembro desse cara da NBA, não. Vou tirar a bola. Smart, soltou. O time não tá conseguindo se encontrar muito bem no ataque. Pode ser falta do Hayward, não sei. Eu vou dentro. Eu vou dentro, eu vou dentro, eu vou dentro. Crava. O menino forçante vai buscar o MVP, hein. Biazmit. Biazmit. Ai. Pega esse rebote, gente. Isso. Acelerou. 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 Ups. Vamos para três. Para três. Vamos. Ups. Segura, segura. Segura, segura, segura. Vai. Não, não, não. Errei o passo no Marcus Smart. Ah, não, 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 não. Quinto tornovo já. Quinto tornovo só no primeiro quarto. Tá demais, cara. Não tô cuidando muito bem da bola, não. Ou tô tentando qualquer coisa. A gente vai buscar esse placar. Vamos buscar. Quem vem aqui? Quem vem aqui? Belo passe. Belo. Ralford. And one. 29 a 21 se ele acertar. 10 pontos, 3 rebotes, 2 assistências. 40% de 3 pontos. E eu tô com muito tornovo, como vocês já sabem. Marcação, marcação, marcação. Vamos dar uma prestada de atenção aqui nessa marcação. Lockdown D, isso aqui, ó. Lockdown D, mão na cara. Pô, tá de brincadeira. Vambora. Isso, acelerou. Gostei. Gostei. Segurei. Na linha de 3. Pra 3. Bom, vamos ver aqui. Kevin Love parece que é o que vai falar. que o Livreland jogando muito bem no ataque, fazendo a bola girar muito rápido. O que vai falar? O que vai falar? Ele nos sentiu. Ele botasse o Jalen Brown na 3 e deixasse o Dayton de Power Forward. Mas não foi o que aconteceu. O Brad Sheen, infelizmente, colocou o Morris aí e manteve o Jalen Brown de 6º homem. Fundo bola. 58 a 43. Fundo bola. Vem comigo. Orvin, Orvin. É a hora de Orvin entrar no jogo, né, cara? Mas calma, 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 calma. Sai daí, LeBron James. Quase foi um posto perfeito em cima dele, ó. Ele botou o bracinho e desistiu, ó lá. Quase, quase em King. Cheguei atrasado. Aro rebote. Boa, Rofford. Acelera, acelerou. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Não, 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 não. Segura, 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 segura. Segura, segura, segura. Segura, boa, Rofford. Segura, vai Rofford. Vai Rofford. Vai Rofford. Gente errada reversa. Tá jogando demais. 60 a 50. São 10 pontos. Rebote. O Orvin ainda não voltou. Brad Stevens está de sacanagem. Marcos esmarca a transição. Excelente. Excelente. Calma, calma. Vai. Errou. Ai, velho. Bom, início aqui. De terceiro, quarto. O Irving está em quadra. Vamos tentar botar o Irving no jogo, porque é importante. Ai, caiu bem marcado, cara. Tentar botar o Irving em campo, em campo não, em jogo. Oh, o bloco. Vambora. Porque o Irving é importante, cara. Se ele pegar fogo aqui e ficar um fire, ele vai derrubar uma atrás da outra. Vem, Irving. Vamos, Rofford. Olha o passe do Rofford. Para três. Para três. Um, 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 um. Está marcado, está marcado. Sai, sai, Kevin Love. Lockdown defense. Está marcado. Ai, cara. Como que essa bola caiu? O 2K timeout. 67x55. A gente não está conseguindo chegar no placar. São 12. Vamos, Irving. Está na hora, Irving. Deixa ele, deixa ele. Deixa ele no isolation. Sai, Rofford. Sai daí, Rofford. Isso, Rofford. Deixa ele no isolation. Vamos, Irving. Vamos, Irving. Vamos, Irving. E, one. Caí, Irving. Importante dar essa moral para ele aí. Sete turnovers já para o menino acá. Mas, gente, vai buscar esse placar. Vai buscar. Com muito trabalho. Vamos embora. Cação. Eu botei aí, gente. Isso, Rofford. Acelerou. Não, não. Estou beleza. Vamos trabalhar? Isso, garoto. Vem, Irving. Irving, Irving, Irving. Vai. Bela bola. Jason Keaton sozinho nos trabalhos. Mais dois pontos. 70x60. Vamos buscar esse aqui. Irmão, terceiro, quarto. No cangote do Kevies. Irving. Irving. E, one. Kyrie Irving. Irving, definitivamente, entrou no jogo. O rebote é meu aqui. Só vamos acelerar. Só vamos acelerar. Aqui do lado. Aqui do lado. Aqui do lado. Segura. Jumping. Jumping. Posso te ajudar aí, Irving? Na humildade? Na humildade? Vambora. Para aqui, ó. Para aqui, ó. Irving, trabalho. Segura, Hawford. Segura, Hawford. Segura, Hawford. No giro. Vem, Hawford. Vem, Hawford. Isso. Vai, Hawford. Excelente trabalho de corpo. Garoto Hawford. Menino Hawford. 76, 67. Por baixo que a gente tenha melhorado no jogo, ofensivamente. Olha o Irving. Olha o Irving no isolation. Irving! Ele entrou no jogo. Jalen Brown. Jalen Brown. Tu deu muito espaço, velho. Rebote. Porra, tá de brincadeira comigo, cara. Irving. Não, não, não. Não, não. Devolve. Devolve. Irving. Irving. Não, não. Nossa. Meu Deus do céu. Olha o Irving que ele fez com o J.R. Smith. Meu Deus. Ó, tá pegando fogo, né? Então é o momento dele. É o momento dele. Mais uma vez nos eleições com o Thomas. Olha o Irving. Não, não, não. Não, refuga, não. Solta, solta. Isso. Refugou, soltou. Refugou, soltou. Eu vou no giro aqui. Jogadinha de segurança. Jogadinha de segurança. 81 a 73. A gente não encosta definitivamente no placar. A gente não encosta, hein? Ué. Vamos. É agora. Tô sentindo que é o nosso momento. São quatro. Ah. Segurar isso aí, time. Vamos embora. Isso, Smart. Uh. Calma, 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 calma. J.R. Brown. Vem fazer a parede aqui, meu garoto. E isso, meu garoto. E isso, meu garoto. Isso. Show time. É o Cleveland. Trabalhou. São cinco pontos. Morris. Ai, não. Tô falando muito. Ai, meu Deus do céu, cara. Ah, deixa eu ver aqui. Não. Papo agora, então, com o Brad Stevens, o coach. Que homem. Que homem é o Brad Stevens. Papo aí pra ver se a gente acerta esse time. Porque, cara, a gente chegou no finalzinho, mas os caras já abriram um set novamente. Vambora. Nove tornoves, cara. Eu não me orgulho disso. Desculpa. Hoje tá difícil. Tive que forçar. Tive que forçar e a bola caiu. Vamos, Irving. Vai ver o LeBron. Tô marcando o LeBron nesse início do último quarto, hein. Brad Stevens mudou a marcação do LeBron James. Vou lá nele. Olha o LeBron. Uh-uh. Cheguei. Ah, não. LeBron James, o King. LeBron pontuou um pouco no segundo quarto. No segundo tempo, na verdade. Rebote aí. Isso, acelera. Solta. Solta, monas. Porra. Pra três aqui, ó. Pra três. Pessoal, hein. São dois pontos. Dois pontos. Nunca tivemos tão perto. LeBron James. Ele vai sair por aqui. Uh-uh. Uh-uh. Forçou. LeBron. No giro. Ah, não. Eu caí no giro ali. Ele não teve como recuperar, não. Vambora. 93, 87. Irving. Pra cima do Jair Smith. Calma, calma, calma. Não, Irving. Não, Irving. Irving. Chorou e caiu. Mas forçada é essa, hein. Bastante forçada. Tirar a bola. Quatro pontos. Dá pra buscar. Jogar sério aqui. Morris. Não, Morris. Não. Ih, soltou. Irving. Não, não, não. Vai lá dentro da Morris. Vem, vem, vem. Horford. Horford. Vai, Horford. Crava, Horford. Vai energizar o time. Levantar a moral. Olha o Horford. LeBron. Pra cima do Dayton. LeBron James. LeBron. Uh-uh. Uh-uh. Sai daí. Sai daí. Que ele vai encerrar, velho. Sai daí. Segura essa marcação, hein. Segura essa marcação, hein. Não. Ah, eu fiquei aqui no... Ah, eu fiquei no Thomas, né. Vambora, vambora. Irving. Acelerou. Eu vou pra três. E isso, eu tô sozinho. Eu vou pra três. Pra três. São três pontos. São três pontos. Que ainda é possível. Sai, Kevin. Eu tô vendo. Tu acha que eu não tô vendo fazer essa jogada, não? Marcação, hein. Marcação, hein. Opa. Ah, não. Ai, como que essa bola passou ali? E o que? Ah, ele não anda por cima. Meu Deus do céu, cara. Olha o Kevin Love. Fala nele. Não, o Hofford fora do garrafão? Isso não vai dar certo, não. Dylan Brown. Dylan Brown. Não, Hofford. Não, Hofford. Ah, não, mano. LeBron James. 29 pontos. Seja boa. 5 assistências. Tá jogando demais. Os caras voltaram a abrir 12 no placar, mano. Depois a gente fica atrás por apenas 2 pontos, cara. A gente vai deixar essa virada aqui... Histórica. Gostosa. Escapar pelos dedos, velho. Por vacilo, mano. Por vacilo, por vacilo. Chegamos, então, ao 2 minutos finais aqui do jogo. Passei, passei. Sai daí, Thomas. Você não vai conseguir me segurar. Você sabe disso. 110,96. São 14 pontos de vantagem aí pro time do Cleveland. Complicou aqui um pouquinho. Até que a gente deu um empolgado. O Irving jogou muito bem aí no segundo tempo. Mas a gente não conseguiu virar o jogo. Como eu disse, 110,98. A gente não conseguiu. A 1 minuto. Ei, mano. O Robbitt é uma bola de 3 pontos. O Robbitt foi pra uma jogada de 3 pontos agora. 101,61. Tem que ser uma bola de 3. Irving, Irving. Abre, abre, abre. Não, 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 Irving. Não fica parada aí, não. Irving, não. Tá bom. Caiu, mas era uma bola de 3, Irving. Bom, galera. Depois aqui de dois ataques errados do nosso time. Chegamos, então, ao final da partida. Praticamente faltando 15 segundos. 111 a 103. Ó, Brad Stevens colocou o time em reserva. 39 pontos. 39 pontos. Rebote ofensivo. Não, não. Para 3. Ah, não caiu. Falta? Ah, falta de ataque. Acabou o jogo. Acabou o jogo, galera. Acabou o jogo. O Brad Stevens tá boladaço. Olha lá, tá bolado. Bom, fui pro banco, então. 111 a 104. Vai acabar o jogo assim. Com vitória do Cleveland Cavaliers aí. Num jogão, cara. O jogo foi bom. A gente conseguiu buscar o placar. A gente começou muito mal. O Irving não jogou bem no primeiro, no segundo, quarto. E depois ele deu uma melhorada. Na defesa, o Irving não conseguiu segurar os caras. Vou até ver aqui. Olha aí, ó. Lebron James terminou com 31 pontos. Com 5 assistências. Nenhum tornovo. Incrível, cara. Incrível. Nenhum tornovo pro Lebron James. 17 pontos pro Thomas. Olha aí, então. Como é que terminou. Olha o cara que eu marquei, ó. Terminou com 8 pontos. Marquei ele bem. 3 de 11. 0 de 2. Olha aqui. 39 pontos com 10 tornovos, cara. Foi demais. Foi demais. Faz muitas dobras em cima do menino Kenny. E ele entregou 10 tornovos hoje. Provavelmente um dos recordes aí da história do Celtics. Que foi demais. Hoje, realmente foi demais com 10 tornovos, mano. Mas apesar disso, eu joguei bem defensivamente. Tive um bom futebol. 14 de 24. Menos 1 no plus minor. Não tá tão ruim. Olha o Irving. 23 pontos com menos 16, né, cara. Permitiu aí. O time perdeu por 16 pontos, pelo menos. Quanto ele teve em quadra. Então, cara. Complicado. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado, então. Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário, que é sempre muito importante aqui para o conhecimento do canal. Valeu.